Já podeis da pátria, filhos, percotei-te a mãe gentil. Já vaiou a liberdade, já vaiou a liberdade, já vaiou a liberdade no horizonte do Brasil. Grava gente brasileira, longe vá, temos seu rio. Por ficar a pátria livre, por morrer pelo Brasil. Por ficar a pátria livre, por morrer pelo Brasil. Os milhões que nos ponxavam, da perfeita astuto artilho. Ouvimão, mais poderosa, são poderes no Brasil. Ouvimão, mais poderosa, ouvimão, mais poderosa, são poderes no Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temos seu rio. Por ficar a pátria livre, por morrer pelo Brasil. Por ficar a pátria livre, por morrer pelo Brasil. Não tem mais limpe as falanges, que apresentam vós seus filhos. Vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil. Pra ficar a pátria livre, por morrer pelo Brasil. Pra ficar a pátria livre, por morrer pelo Brasil. Parabéns só brasileiros, já do largo varonil. Do universo, entre as nações, resplandece a pátria do Brasil. Do universo, entre as nações, do universo, entre as nações, resplandece a pátria do Brasil. Pra ficar a pátria livre, por morrer pelo Brasil. Pra ficar a pátria livre, por morrer pelo Brasil. Pra ficar a pátria livre, por morrer pelo Brasil.